Já ouviu falar em nutrição parental? Hã? Nutrição parenteral. Você já ouviu falar? É os alimentos que os pacientes recebem no hospital. Inclusive o presidente, o Bolsonaro, ele tá usando esse tipo de alimento. Agora que parece que estão dando uma papinha pra ele lá em São Paulo. Nós fomos atrás ali do pessoal do Hospital Universitário de Maringá pra ver como é que funciona esse tipo de alimento. Por exemplo, quem produz? Essa é uma curiosidade minha e sua também. Quem foi fazer a reportagem? É o Bruno ou o Fábio? Fábio Guilherme, coloca no ar. Um alimento que entra pela veia. Bebês recém-nascidos, crianças e até adultos sobrevivem assim no hospital. Recebendo tudo por essas pequenas mangueiras. Na medicina, eles chamam esse método de nutrição parenteral. É toda aquela alimentação que nós precisamos, no caso são as crianças que precisam pra se alimentar. Então o que ela ia ter que se alimentar via oral, ela vai receber pela via. Por quê? Porque ela não tem o trato gastrointestinal íntegro. Ela aconteceu alguma coisa, é um prematuro que não tem condição de sugar, ou é uma criança maior que sofreu um trauma, uma infecção grave, e você não consegue que essa alimentação passe pelo trato gastrointestinal. Então essa criança vai receber tudo o que ela precisava, ela vai receber pela veia. José Amador é o médico responsável por esse tipo de alimentação no Hospital Universitário de Maringá. Aqui eles utilizam a média de 5 quilos de alimentação parenteral por dia. Tudo vem em pacotes. E é uma alimentação normal. A diferença é que o paciente não a consome pela boca. Tem tudo aquilo que a gente precisa. Tem o carboidrato, que são os açúcares, a gordura e a proteína e os óleos e os elementos. Tem o ferro, tem as vitaminas, tudo que a gente precisa ela está recebendo pela veia. O Hospital Universitário de Maringá é referência nesse tipo de alimentação. No passado, chegaram até a produzir alimentação parenteral por aqui. Só que por uma questão de redução de custos, optaram por trazer o alimento de Curitiba. Alimento que, inclusive, salva a vida de muitas crianças e também de adultos. Acompanhamos alguns bebês recém-nascidos e crianças recebendo o alimento na UTI. Se não fosse esse tipo de refeição, eles não sobreviveriam. Um trabalho feito com muita dedicação pelos funcionários do HU. Nossa função, de todos os médicos e funcionários daqui, é lutar para que essas crianças sobrevivam. Não é mérito nenhum, é nossa obrigação.